tropinha já deixa o like antes do vídeo se inscreva no canal que aqui você vai ter todos os treinos campeonatos tudo que tá acontecendo aí no free fire competitivo beleza tamo junto foi meu deus é barato e fala de boca cheia por favor obrigado a partir de cima parte de baixo eu vou voar na minha direita cara não tem uma lima aqui em cima o carro acho que ele pulou a janela na plataforma morro morro deitou shake não eu sabe tem cara por aqui de ouro bem deu bem um deu bem um deu bem um deu bem um não era pra ter caído de ouro às vezes tipo assim olhar o mapa é bom tem um nem tem um morro finalizar avançando não consegue avançando mas está muito separado tomou eu em cima de mim então em cima de mim ela acaba chega tomou 2 em cima de mim tão apavorado aqui tão apavorado virando um grupo pegar um é dois eu vou pegar um vou pegar um e a quase deitei mano Jesus chama-te o solo mano tem um vai outro aminhado aminhado outro o outro finalizou por dentro cai por dentro tá na tua esquerda salvou salvou um salvou mais um então mais um bota só esse mano como assim eu não tinha deitado um cara e não era só dois mano mano só sair só sair só sair só sair bruno eu vou todo mundo eu vou todo mundo eu vou todo mundo eu tô um na tua casa vai sair um eu tô comigo aqui que é e recorreco abrindo pula olha eu chego bruno a a a a a a a a a oi e o o o jo um jogo só tem um foi mal ó não foi mal tá muito alto barulho ai pode escutar só o padre falando meu tio ta ouvindo a live do leo magalhões aqui mano e lascou vai chique não vai tirar muito não tira nada se você tira dois só chega vai subir em cima do carro ta ligado chega chega não chegou chegou agora agora mano tinha que chegar naquele outro aquele outro que é top de chegar lá mano lá em cima ó porque ai é ruim pra rajar os caras não dá e olha onde que ta o drop do o drop Arthur bem no canto pra conseguir atirar no cara ta ligado né eu imagino ele passa agora eu ia falar velho foi dois acho tem que ver Arthur é uma merda se ele tivesse na parada de cima ali ele chegava mano melhor ele vai ter que ir pra aquela parada que eu to falando ali pro morro meu tentar pegar meu pensou no ativa velho pô rasgou falha já era o cara já sabe já mesmo o cara só esmero o lauditur pô mano todo mundo me focando cara o cara é tem vários mobiles que jogam com o dozal ele é emulador fi ele ta atirando muito rápido não não ta certo não mano é mobile é mobile 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 sei lá mano pode ver que ele só dá aquece olha o rei do lança o rei do lança finalizando no gás do lança esse é maluco olha o lança vindo um dele esse cara ainda vai apriar meu meu esse cara de lança é o crime vai dar boiagem ai maluco 12 3 contra 1 3 contra 2 3 contra 2 3 contra 2 meu mas esse menor ai mano levou todo mundo esse luiz levou tudo amassou 12 kills ta suave mano 12 kills ta suave resolve nas vezes foi bem nas outras o cara ta pegando a roupa do tour velho eu vou pular não é né olha os cara ai meu fui direito ai louco eu não quero morrer sem arma vou reto também volta recua então mano recua mano recua recua não pode perder agora não morrer agora já era campi só falei isso não cai não cai não não vou cair não esses caras são abusados eles são estou com 4 eu estou 0 estou 0 aperto lá na casa lá mano você tá achando que você é o brian marca lá marca um lado cada um tem que marcar um lado ai mano dropa dropa tá ali tá ali tá passando dropa logo mano quase mano 5 decapi toda tá passando decapi 1 recua chique recua chique recua casa estou contigo vem sobe sobe cuidado ai mano bora vou morrer não deixa eu falar o que quiser ali ó tem aqui embaixo não baixa Bruno os caras querem fazer amizade com nós 41 telhado se vinha aqui é eles estão no telhado que telhado cara aqui mano eles estão tentando subir ó tá vendo não tô louco pra pular aqui pra trás e arregaçar esses caras mano mano tô escutando eles pular ó pula pula vai vai pula que eu vou dar tiro vai chique pula não mano vou cair isso aí tô sem cogumelo sem kit tu não vai tu não vai sem a lock pula aqui é menos 80 vai ruxar mano vai ruxar mano fica lá Bruno fica no teu filho da pressão Bruno ruxou fi certeza tá aqui mais nem tá aí lá embaixo ainda freio saiu daqui nunca filho vira aqui vira aqui deitei um deitei um porra Bruno tá lá no seu pai ainda vai Bruno deitei um deitei um meu mano meu deus que mora deitei um deitei um também hein filho oxi meu olha mano olha mano olha mano escondou uma cola filha caraca que isso oxi vai olha hack 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 rilando kit andando olha olá 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 é bug é bug olha é bugar tá lagado esse cara aí meu deus cara mas ah não esses cara é humano dá até agonia olha lá tá rilando ainda ele tá rilando pra você também uhum olha ó a piteca meu marcola meu marcola PCC mano se ele mano se ele for esperto é só ele atirar é só ele atirar é mano ele vai com o gás depois vai pro direita pega aquela parada ali hein hum não não ó meu caraca só trilhares ah vai rir lá parece bruno cara parapa ó barto vivo ei jota vai ser campeão jota ele ser campeão jota vou deitar o barto pô deus ah acabou segundo lugar quantas kills esses cara deu boiá duas três oito 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 que o zé boiá com um milhão chico agora filho é agora vai ter que dar boiá com 31 aqui né presta atenção nos caras num cara com camisa da Argentina vai pular aí mano pra nós ir atrás depois presta atenção tem que matar eles não vai para lá vai para o observatório maripona matar eles ali pô mano camisa da Argentina não é vem o Dino é os Dino é os Dino tem que passar aqui ó pularam aí ó pack pack é páscoa que aí mano bora 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 não meu mano rota velha chique chique não tem lugar vamos eles vão cair catu com nós bora vamos catu trocar catu pode falar o que quiser eu caí muito mal cair muito mal cair muito mal meu irmão eu caí aqui no galpão que doente me bugou cheguei cheguei na pedra manda me dá com vocês eu não vou tá aí mano os cara nem pontuou o time da zoe nem pontuou e nem pontuou em nenhuma não vai matar o nós né mano a trocação greve vamos ver a pera calma deixa a cara deixa a cara deixa a cara relaxa tá calma o coração eu tô fumando eu posso ir já mano trocação mano escutei eu não vi ninguém eu tô rir que eu não tem cara viado onde o último da zoe eu acho mano vem mano vem mano uma das caras vem pode falar o que zé não vi ninguém pegou o chupetinho eu acho pegou nada pegou vamos atrás mano não foi essa não bruno elas foi a outra aqui ó ele tava pra aqui ó ele tava pra aqui ó ele viu na lase que tava pra trás ele tá aí dentro filho certeza tá por aí mano não foi embora não como é que ele embora para mano é muita zica para um cara só tem um gel aqui ainda mano eu não te amo direito tá morro 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 tá morro morro vai 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 tá morro já vi ele tá no morro da nw aqui ó tá aí mesmo bruno tá aí mesmo é esse daí mesmo diga tchau aumentação boa aumentação boa coisa boa morre tem cara aqui turna casa no aberto no aberto turco raja 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 pô na pedra calma calma vamos combate ó eu chego até quatro o pera pera vou matar um pé tem um raja raja é isso bruno a gel raja eu eu faço a visão e gel não tenho visão cara do outro lado eu tô me deitando tão dando tiro mano deitei um raja um matei deitei também quase um tiro faltou mano eu vou não 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 faltou um tiro mano morrer cara me deu muita bala mano e qual coisa me salva tá não tá cerca no real qual coisa me salva mano acho que tem mais um cara naquele é só um lá mano é só um lá mano é o último que sobrou não é um som fui também quase deitei um quase quase tem um na casa tem um na casa é dois é dois por eu marquei o meio aí ó tem um aqui tem um aqui mano é três viado correu 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 na casa vein ta solo ta solo Aí, ó, correndo Matei Boa, matou, tem mais dois pra direita Tem mais dois lá, pega, pega, pega Depois não tem, depois não tem, pega, pega Correndo aberto Estou no gel, estou no gel É três Tô louco pra amassar os dois aqui, cara Calma, achei Calma, relaxa, vem, tá rilando o kit 1 Passa a visão no kit Deitei garagem Boa, achei Quase deitei um, decapa Entra na casa Entra na casa, entra na casa Subiu casa Pera, vou lutear, pera, pera Vou tacar a granada Pera, pera, pera Não ruxa, espera Pera, 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 muita granada Tem muita, bota nos dois quartos Então, tô ruxado, hein Mano, vou tacar a granada, muita granada Pode falar o que quiser Vai Vai, 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 vai Pode ir Um, dois, vem Vai, vai, vai Deitei um Pulou Vai, 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 vai Já pula atrás Subiu de volta Boa É isso, é isso, é isso É isso, é isso Up, relaxa Eu tô sem barco Falei que era up, pô Bora Mano, só pega aqui Só pega aqui Só pega aqui Fica vivo aqui Mano, bora subir, bora subir, eles aqui sim, com certeza Bora, bora atrás dele Vai nada Carro aqui Agora, saindo aqui Sai daqui, ó Tente nenhum Tomei uma bala Estou dando gel Meu Deus, tomei da esquerda Da casa Tomei da casa Tomei da gel Um tiro Deitei, finaliza Finaliza Fui direita Vem, 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 vem Vem, aonde eles estavam indo A gente vai Tem no gel preto Tem no gel preto Tá na casinha Tá na casinha Vai, vai, vai Posso avançar? Tô mirando, tô mirando a tua casinha É na outra casinha Na outra casinha Não nessa Na segunda Na segunda, na segunda, Bruno Tá correndo lá Não, não Tá lá Tá na casinha ainda Tem outro lá Na casinha Deitei Vai, vai Ruxa aí, Bruno Ruxa, Bruno Aí, aí mesmo Aí, aí mesmo Vou entrar com tudo Vai, estourando O outro tá lá na frente Tem outro aí dentro Tem? É lá na outra Não, calma, calma Quero ver esse cara Tô mirando a outra Tô mirando a outra Vai, vai, vai Avançando Avançando Vai, vai, vai Vai, vai Tá na outra casinha Tá na outra casinha, Arthur Puxei Tô mirando Pulo, acha É dois aí, hein É dois, é dois Vem, Bruno Granada, granada É na outra caixa Eu já achei É nessa aqui, ó Deitei um É isso Tem mais um Tem mais um só Boa Cara, cara Não drop Avisa Vem aqui, vem aqui Dá pra matar Vai, vai, vai Mira, mira Já saiu 150 Deitei O outro Aí, aí Salva Nem precisava Puxei, que a gente vai tomar a costa Vai, mano Fica parado, Arthur Fica parado, já Mano, dá pra ruxar nesses caras Eles não tá safe, mano É isso Eu acho A salvar agora É isso Você tem um Mano, tem cara aqui Trocando, mano Eles vão ter que sair do gel Da casa Vai pular na casa, mano Me escuta Vai pular na casa Só mira É isso, Bruno Nela Pega aí mesmo Eles não estão saindo Então, né Já tem um baixo Vai pular Vai pular Tomei costa Tomei costa Cara negativa Foi lá que eu tomei Chega no Chega no Matou 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 Chegando agora Deitei 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 o que chegou agora Avançando Deixando negativa Deitei o da árvore Pode ir Boa, boa Estou no gel Estou no gel É esse gel É esse gel vermelho, Bruno É isso É isso Deitei um Tomei cima Estou no gel Estou no gel, gente Calma, calma Estou no gel Deitei o gel Boa, boa, boa De nada, Bruno Eu tomei a turma Salva, turma Não Comexi, vou matar ele Posso? Deitei ele Boa, boa É isso Calma Chega, não tem o gel Não tem o gel Mataram CGS Estou vindo Estou vindo de boca Estou vindo de boca Estou ruxando Não tem o gel, mano Deitei um Deitei Quase tem o outro Não tem o gel Morri Deitei que vem Eu to safe, shake Faz gel, gel em 1 Calma Arthur, você Que eu tenho gel Salvei Eu confio, mano Confio, mano Opa, para o seu skill Deitei um Deitei a esquerda no gel Tinha um, mano Boa, tur Tem cara naquele gel ali Me dá um gel 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 Me dá um gel, Bruno Dropei o gel Vai comigo Mira, Arthur Mira à esquerda, Arthur Não tem mais kit Dropei o gel Vamos mais o gel Deitei, ó Calma, calma Segura no gel Tem quantos gel Faz granada, Bruno Já fiz Boiá, boiá Aí, eu acho que mataram Do lado de cima Mataram de cima 2v2 2v2 Nunca vi perder, hein Avança gel Nossa Avança gel, Bruno Me dá um gel Respeita Vapo, 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 vapo 18 quilos Esquece